Ando pervertido, possuído e posturado Pobre, louco, preto, no modelo debochado Enquanto ela mama o tigre e bola um baseado Voltei forte pra pista, moto, GTA, São Paulo e Golguilher Dentro da Porsche Black, pra quem não tinha nada Tá montado no cavalo de milhão E nem é por nada não De Porsche pro lacrado ser tanto superação Versatilidade pra subir o volte As verificada na nossa avaliação Gato fim é triste, pois os pretos chique Puxa e leva rumo com as bandida do mundão Com o ferro que nós faz chover Louis Vila Costa é vestimenta A inveja não aguenta Bala de ponto 40 Envenenado, meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Sabe pH, onde eu te grita, desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado, meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Sabe pH, onde eu te grita, desde ano passado eu peguei pra revoar Mais black que eu, só o meu visa, se eu quero eu pago a vista Acharam que eu era ladrão, só porque eu roubei sua brisa Entrei na sua vida, e na sua mente eu dei um peão Desde menos rir nas pistas, se quer então conquista O guarda-roupa vale um milhão Ela tem uma valda anvisa, pode comer que é vida Essa gostosa só faz mal pro coração E eu de Burberry, fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz E eu já não respondo por mim Só deixar os trampo fluir E eu de Burberry, fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz E eu já não respondo por mim Só deixar os trampo fluir Só deixar os trampo fluir Igor Guilherme O que você anda pensando parceiro É que o moleque tá voando o dia inteiro E eu de Burberry, fiz as perigosas sorrir Fiz as bandida feliz E eu já não respondo por mim Só deixar os trampo fluir Entretanto eu já avisei que o fim é triste Empolgação demais, nós ajuda e atrapalha Nós deixa a interrogação pro seu palpite Que que cê anda a pensar no meu quebrado A progresso se costura e na minha vida igual as polo da Lacoste Que eu olhava quando eu era menor E que a fragrância só exala e aroma de superação Com os novos frascos da Dior No piso Nike, choques, locos ficam em choque Pra quem quer bater de frente o fim ainda é pior Camarada das camarotes, falsidade de uns snob Tô mandando isso pra longe, mantendo no foco Só que assim é melhor Que eu vou fugindo de B.O. Na realidade a vida não é hop rara Eu sigo na vida dos baile Royale, salo no meu cor Porque assim é melhor Que eu tô fugindo de B.O. Na realidade a vida não é hop rara Eu sigo na vida dos baile Royale, salo no meu cor Tô louco, gelo de coco Acho que eu tô louco Orelha tá no beat igual Guilhama é só pipoco Tamo junto é nois que soma Ha, que nóis vem pra tirar uma onda Envenenado meu copo tem bala e o foco É o vício do meu de ingirar Sabe PH, onde eu te grita? Desde ano passado eu peguei pra revoar Envenenado meu copo tem bala e o foco É o vício do meu de ingirar Sabe PH, onde eu te grita? Desde ano passado eu peguei pra revoar Vai acima de nois é só quem guia os nossos passos Precaução na sinta aquela que vomita aço É só maluqueira eu desconheço meu fracasso Muitos fala mas não fazem nada é que eu vou lá e faço Vai ter gold pro cê bebe pode fazer seu shot Vai ter carro pro cê andar desde a vila aposte Ela é gostosa do bondão e gosta dos bigode Então cê pausa na safada que tá com o fiote Zona Leste bate no Waze destino dos tralha Quinze puta do camarote no laude na Nália Cê sente bem com meu poder gostou da minha pegada Novo e rico só com vinte mais vezes os quinze eu furgava E ela se amarra na passada pergunta onde vem os cara Que roleta capital com minhas modelos pornográficas Quando o rei dá remoada plentyvivala as moçacha já faz vinte e cinco dias que o casei com madrugada Ai 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 cê tem que ver quantas puta que ta chonada no pai Ai 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 Elas gostou e elas ta pedindo mais Ai 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 Tem que ver o tanto de puta que ta chonada no pai Ai 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 áai Dom Juan mais forte que o Pecan do Pou Paesi Eu sou funk de São Paulo, zero mundo esporte pai Já perdeu a graça, evoque os camaros Hoje nós dança com as gatinhas, senta no Rodrigo Faro Dizem toque o canhão, mais de um milhão, lancei na pista Nós é predador, adestrador de piriquita De Porsche sem placa, chama a atenção dos polícia Que tá de lacrado, na TV virou notícia De hoje, tanto dinheiro, já falei que eu sou artista Que nós matar no peito, procurar não achar bicha Tchau, inveja pra lá Passei de foguetão e eu também fui de lalá O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Desde os onze anos, vivendo da fama Tchau, inveja pra lá Passei de foguetão, eu passei de lalá O que eu ando pensando, eles tentam imaginar Desde os onze anos, vivendo da fama E piquei a American, pai, o Igui pegou pra viver sete anos Longe de casa, brisadão, bebê E nós vai se trombar na pista, recalca e não localiza Forte abraça, é nóis que só me subtrai você Que nós tá de navão no ouro E as puta no pente, avisa lá quem nasce essência Não tem concorrente, então deixa vir que ela tá quente Pra não perder o time, só que tu cá tá concentrado E ela perde no fute E meu pretão de macalã, de macan, talibã, de três maçã E o fim é triste, né? Só volta amanhã Já faz uns dias que eu tô na loucura Ano passado terminei sozinho Deixa quem quer que me procura Mas prefiro assim Já faz uns dias que eu tô na loucura Ano passado terminei sozinho Deixa quem quer que me procura Envenenado Meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Sabe, PH, onde eu te gritar? Desde ano passado eu peguei pra revoar Só de pensar que um tempo atrás eu me encontrava lá Garimpando em meia lama junto aos aliados Encontrei ouro, mas ainda sigo a garimpar Já fiz herança, mas o valoroso é o legado Claro que nós se amarramos nos foguetes e nos navão Toda passagem mais almeja a melhor condição Alta voltagem não corre pra não faltar o pão Mais humildade pra não retirar os pés do chão Seu futuro é incerto, nós piloto presente Vai caminhando reto como manda o figurino Vigilante e atento, pode ser niquemante O inimigo é astuto e te matar sorrindo Eu já passei por várias, hoje várias vem jogando Porém a mente é forte, não me deixa trepidar Tô bagunçando as talhas, mas não tô me atrapalhando Se não convém não vê o além pra não me machucar O passe do menino é caro, né? Pois é, quem vê o close não imagina o corre pra chegar O naipa é de jogador raro e vários é Vive voando a respeita doido pra posar Se o futuro é incerto, nós piloto presente Vai caminhando reto como manda o figurino Vigilante e atento, pode ser niquemante O inimigo é astuto e te matar sorrindo Na BMW convenci, vela diz que eu sou convencido Só porque eu não quis te tacar forte Preferei tá com os amigos, menino eu não sou mentido Te achei linda, mas o foco é o copo Rolei mais de cem mulher e o Wig me ligando Bichão no posto a história e hoje o que ele anda pensando Revoando de leve, só com dinheiro e espécie Com malote embaixo da cama e um em cima sentando Liga o mal do GTA, RP bagunçando SP com as Bp da sul no camarote Fire no can que estoura o tombe E eu falo que amo você, mas não se iluda Porque o foco é o golpe Liga o mal do GTA, RP bagunçando SP com as Bp da sul no camarote Fire no can que estoura o tombe E eu falo que amo você, mas não se iluda Porque o foco é o golpe Nós estouramos o copo, pra pena com pouco estrope Rick tocando forte, nós velhestidas, bebê Nós tem mais buco top, nós acabou com o rock Que o trap e o funk de favela faz acontecer Tirei um dia na penita, meu ponto de vista Selva de pedra, capital paulista De lacoche, de glock sem porte Baby tu mostra o decote Tudo favorável pra nós revoar Letícia, Camila, bonde das amiga Vivendo todo dia tipo GTA Analisando esses fatos Minha ex na tentativa de vir me brecar Eu breque de áudio, corjeta pras partes Que senta pros quebrado, aqui tá de bala Os draque Três dias virado, maroado, rebotado Com sistema e pá Liberdade tio Josu Olha como os 4M tá envenenado Meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Salve PH, todos lados de cá Avisa pro Wig que mais tarde eu vou brotar Envenenado Meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Salve PH, onde o Tigre tá? Desse ano passado eu peguei pra revoar Envenenado Meu copo tem bala e o foco é o vício do meu de girar Salve PH, onde o Tigre tá? Desse ano passado eu peguei pra revoar Nunca pedi dinheiro pra Deus Sempre pedi uma oportunidade Por causa do dinheiro eu venho e venho acompanhado De várias maldades, vários invejosos, várias paradas Vários problemas, mas várias soluções Equilíbrio é tudo É por isso que eu criei esse personagem E o que já é? Ferrari on the beat Ave Maria, tinha que ser hoje a orelha Tchau 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 Tchau